Eu queria perguntar para os dois, então, é a mesma pergunta e aí uma opinião de cada um. Até perguntei para o Dirceu na saída do campo se está um fardo muito grande jogar aqui no Estádio do Café. E o Mazola falou na entrevista que ele também acha que nesse momento, não que seja mais fácil, obviamente, mas que ele acha também que pode ser benéfico para o Londrina jogar fora de casa do que dentro do Estádio do Café. Queria dar a opinião de vocês sobre esse assunto. Falar com ele. Eu mantenho o que eu te disse ali fora, onde antes do jogo não tinha esse fardo, não vinha com essa expectativa, afinal nós tínhamos um clima extremamente agradável para essa partida. Comentei também e ressalto que desde que eu cheguei era o melhor momento nosso, o extra-campo, onde o ambiente estava um ambiente sadio, o pré-jogo dentro do vestiário foi uma coisa muito boa, mas cabia a nós transferir isso daí tudo para dentro de campo e buscar o nosso maior objetivo que era a vitória. E não conseguimos. Falhamos, mas eu acho que não é esse fardo do café. Agora após o jogo é fácil falar, todos ainda com a cabeça quente, mas infelizmente nós não estamos conseguindo vencer em casa dadas as circunstâncias. Não agora, né? Já vem de tempo. E nós não conseguimos transferir isso daí resultado positivo. Talvez por característica onde nós nos encontramos mais confortáveis, seja que eu posso assim dizer, jogando de uma maneira mais defensiva, onde explorando contra-ataque, por característica dos nossos jogadores, enfim, não sei. Eu estou indo um pouquinho além do que é a minha função. Mas esse ambiente negativo do café eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Eu ainda acredito, ainda tenho em minha mente o passado recente nosso, onde a nossa casa aqui era muito forte. E nós temos que arranjar, agora não tanto, agora pensar mais um jogo fora de casa, mais para os próximos jogos em casa, no momento adequado, nós vamos ter que pensar de alguma maneira, mesmo com o grupo que nós temos, da maneira que nós temos, achar uma saída para transformar isso daí em resultado positivo e assim resgatar aquilo que nós sempre tivemos, que é a nossa força dentro de casa. Na verdade, essa indagação vem pelos últimos resultados que nós estamos tendo dentro de casa, já visto os últimos jogos, mas nós não podemos nos deixar levar pelos maus resultados, porque esses jogos em casa eles vão ser fundamentais para nós, tanto na retomada de vitória dentro de casa, quanto ela vai ser importante diante de nosso torcedor para nós vencermos e termos resultados, para que a gente não venha correr risco até o final do campeonato. Então, nós lamentamos, nós estamos muito chateados também por tudo que acabou acontecendo, pelo fato de que eram dois jogos, com dois times, o confronto direto, onde nós tivemos um resultado muito importante fora de casa contra o Vitória e hoje era fundamental e nós sabemos que nós não tivemos um bom nível de poder ter um resultado e ser consistente um resultado positivo hoje. Então, nós lamentamos por isso, mas nós não podemos deixar não levar. Lógico, o torcedor também está muito triste, assim como nós estamos. O torcedor compareceu, o torcedor veio para nos ajudar, nos incentivar, mas levantar a cabeça e saber que dentro de casa nós temos potencial para retomar o caminho da vitória assim como foi antes desses jogos negativos que nós estamos dentro de casa. O Mazola acabou de dizer que depois do primeiro gol o time sentiu que tem que trabalhar isso. Vocês são líderes da equipe, são jogadores experientes. Até queria falar para vocês o seguinte, na saída de campo o Mocelin discutiu com o torcedor assim, ásperamente, quase saiu as vias de fato. Enfim, o clima está todo o contrário para essa partida de segunda-feira contra o Paraná. Pela liderança de vocês, como é que vocês podem tentar transformar isso para positivamente enfrentar o Paraná nesse clássico na segunda-feira? Na verdade, nós temos que retomar o nosso equilíbrio novamente, ver o que nós erramos para que isso seja... errar menos para que a gente venha a sofrer fora, diante do Paraná. Foi isso que acabou acontecendo, nós erramos poucos, nós tivemos uma equipe muito consistente fora de casa e é isso que nós vamos ter que ser diante do Paraná. Haja vista duas equipes, tanto o Paraná quanto o Atlético, brigando na parte de cima. Mas nós temos que nos reorganizar novamente, nós temos que ter equilíbrio, entender essa situação que nós estamos neste momento, ter forças, todos são importantes. falando sobre o fato, nós temos que ter cuidado neste momento e saber que quando nós estamos tendo um resultado positivo e quando as coisas acabam não acontecendo, nós temos que ter o equilíbrio também de poder assumir a responsabilidade, ter o equilíbrio emocional também. porque é natural neste momento, tanto nós quanto os torcedores, não é um momento que nós queríamos estar e ambos os lados procurando, tanto o torcedor, eu tenho certeza que eu comparecer hoje para nos incentivar, nos ajudar, sim, também nós temos trabalhado, mas nós não podemos nos deixar se levar por isso e nós temos que retomar novamente, não vai ter nem quase tempo de poder treinar, amanhã já é sábado, domingo já estamos na viagem para jogar na segunda e nós temos que saber que nós temos condições totais de poder reverter a situação, mesmo jogando fora de casa. Haja vista desses últimos jogos que nós tivemos contra o Cuiabá e o Vitória, onde nós conseguimos resultado positivo. Acho que a palavra que o Germano falou define a situação, principalmente extra-campo. Equilíbrio, totalmente compreensível, que após o término da partida o torcedor se revolte, compreensível, mas não entendo por um jogador que estava fora de campo, que lesionou-se em uma entrega absurda, no caso do Paulinho em específico, não sei o que aconteceu, estou só falando pelo lado do Paulinho, um jogador que quando está dentro de campo se entrega de uma maneira abismal, o negócio é fantástico a entrega dele dentro de campo, se é bem ou não, é consequência, mas a entrega dele é muito grande. Então isso eu não entendo, cobrança de um jogador, mas também não sei o que aconteceu. Mas eu equilíbrio, agora tem que ter equilíbrio, principalmente de nossa parte, porque volto a repetir, entendo o torcedor que veio hoje, durante os 90 minutos, não lembro de ter escutado o Vaia, não lembro de ter, pelo contrário, nos momentos de jogo mais parado, a gente escutava um apoio de ambos os lados, então isso é louvável, mas infelizmente o resultado não aconteceu. Então é totalmente compreensível, mas o equilíbrio nessa hora é a melhor coisa, porque o futebol nos proporciona isso, daqui a três dias, se não estiver enganado, já temos mais um jogo e tudo pode mudar. Mas independente disso, tem que ressaltar a participação do torcedor no jogo de hoje e que se continuar assim, nós vamos achar um meio para tentar transformar isso em resultado positivo. Segunda-feira, lá na entrevista coletiva no CT, o Mazola comentou sobre o jogo D, que era um dia muito importante, que tinha que ter uma atitude diferente, uma postura diferente e hoje o time não teve essa postura com a qual ele se referiu na segunda-feira. Qual a análise que vocês dois fazem para o time não ter essa postura que precisava ter de um jogo D, de um jogo decisivo em casa? Se, com certeza o Mazola, com toda a experiência que ele tem, se ele falou isso daí, com certeza era. Mas ao meu ver, mesmo se nós tivéssemos um resultado positivo hoje aqui, nós teríamos que ir pela mesma maneira para os dois jogos fora de casa. Então no momento que nós nos encontramos, eu particularmente, não sou o cara muito apegado à tabela, e sim ao rendimento dentro de campo e emocional. Então pelo lado emocional, independente de qual fosse, no caso da derrota, para o resultado do jogo de hoje, nós teríamos que estar muito bem preparados para os dois jogos fora de casa, pois nada adiantava, vencer hoje, buscar os fora e perder os dois fora. Enfim, então era um jogo, sem dúvida, onde nós podíamos alavancar uma distância muito boa da zona de rebaixamento, mas que não definiria nada no momento atual. Nós teríamos que manter uma sequência, manter uma mentalidade, e assim seguir nesses sete jogos que ainda faltam. O jogo era importante, não tiro as dúvidas, concordo plenamente com o Mazola, mas infelizmente não aconteceu. Então agora nós temos que juntar os cacos, como eu disse após o termo da partida, ainda em campo, e já nos preparamos o mais rápido possível para terça-feira, segunda-feira, desculpa, lá em Curitiba contra o Paraná. O dia D, porque era um... Desculpa. Você até me restou assim, desculpa. Na verdade nós tivemos, nós fizemos uma semana espetacular nos treinos, sabíamos da importância que era esse jogo para nós, contra a equipe do Oeste, um confronto diretíssimo, nos focamos, nos treinamos, nós tivemos uma semana muito boa. Infelizmente nós não conseguimos colocar isso para que revertêssemos isso em resultado. Acredito eu que nós estivemos muito abaixo daquilo que nós poderíamos produzir. Acredito eu, muitos erros de passe, transição de ambos os setores. Mas não adianta nós lamentarmos agora. Nós ficamos chateados, muito chateados mesmo, porque é um grupo que treina, um grupo que trabalha, um grupo que está querendo vencer, sair dessa dificuldade, e haja vista o belo jogo que nós fizemos fora de casa. E nós estamos muito chateados com o resultado que acabou acontecendo hoje. Não só o resultado, mas eu acredito que a atuação da equipe como geral. Todos nós estamos muito chateados. Como eu disse, nós vamos ter que levantar a cabeça agora e resgatar essa força emocional, essa força competitiva, para que a gente obtenha resultado positivo. Porque não adianta nós lamentarmos, nós temos que correr atrás desse prejuízo, principalmente jogando fora de casa, e é isso que nós vamos ter que fazer. É, Germano, de seu boa noite. Algumas entrevistas atrás, o Mazola falou que tem alguns jogadores que nunca jogaram a Série B, que estão sentindo estrear na competição, num momento desse, numa situação dessa. Vocês, sem citar nome, vocês acreditam que tem jogadores que estão sentindo essa pressão mesmo, por nunca ter passado por essa situação, nunca ter jogado a competição? E mais, qual é o papel de vocês em ajudar esses jogadores, como líderes, como, posso dizer, até ídolos do Londrina? É, na verdade, nós temos o papel, seja ele vencendo ou não, passando por momentos bons, assim como nós iniciamos a competição, como agora, no momento que nós estamos vivendo, no momento de dificuldade, com relação próximo à zona de rebaixamento. O nosso papel e a nossa tarefa, ele não muda de forma alguma. Talvez ele aumenta um pouco mais a intensidade, por esse fato desse momento tão ruim, para você dar um equilíbrio emocional, principalmente para esses meninos. Mas eu vejo uma equipe totalmente equilibrada nesse sentido, não com medo, não se escondendo do jogo. É que as coisas não estão acontecendo. Cabe nós, tanto eu quanto o Dirceu, vários outros atletas, até esses meninos, muitas das vezes nós achamos eles, por mais que serem jovens, mas cada um tem um papel fundamental de liderança ali dentro, seja ele na atitude, seja ele na fala com os outros atletas. Mas eu não... quem sou eu para justificar ou acusar qualquer um desses atletas? Mas eu vejo a vontade, assim, num grupo, querendo sair dessa situação. Nós já tivemos uma conversa entre nós sobre isso, assim, e que cada um tem o seu papel, assim como o Dirma falou. E não vejo a rapaziada aí mais nova, muito pressionada, assim, de uma maneira exorbitante. Não, normal, normal dada a situação. Essa pressão vem para todos. E nós sempre assumimos a nossa parte, assim como eu falei, ainda dentro de campo, saindo do gramado, que hoje, defensivamente, nós falhamos. Independente de não fazer gols, se nós não nos damos o direito de falhar lá atrás. Aí nós saíremos com um empate e não seria tão ruim como uma derrota. Então, a responsabilidade é nossa, defensiva, da defesa, por ter tomado os dois gols dentro de casa e sair com a derrota. E isso daí, como eu falei, volto a repetir, não tira, de maneira alguma, o objetivo e a importância do jogo fora de casa contra o Paraná. Então, é entender, procurar entender da melhor maneira possível o que aconteceu, trabalhar em cima e tranquilizar a quem está um pouquinho mais nervoso, se porventura tiver, porque não acabou nada aqui. Mesmo se nós tivéssemos vencido, volto a repetir, também não teria acabado. Então, agora é juntar todo mundo aí. Com certeza, amanhã teremos uma conversa para tranquilizar a todos, abrir, ampliar mesmo, por na mesa, a real situação nossa. E aí, ver o nosso objetivo e seguir tirando isso aí, que com certeza serão buscar pontos nesses dois jogos fora de casa.